Nós vamos continuar negociando a melhor forma que garanta direitos. Essa é a minha preocupação como relator. Não restringir direitos, assegurando aquelas conquistas já feitas, a manutenção desse status quo. O que é importante que se diga, quando se fala em 40% de restrição à minha entrada, é que ela não é 40% só, ela é parte de 40%. Assegura 40% em diante. Então essa é a grande variante e o grande avanço que o projeto da minha entrada traz. Ela regulamenta o sistema, ela define responsabilidades, ela amplia o arco de alvo, de público-alvo, e ela define um piso de 40%.